Com investimento de mais de 11 milhões de reais, o governo do estado entregou 53 viaturas zero quilômetros semiblindadas para a Brigada Militar e quatro ambulâncias de resgate para o Corpo de Bombeiros Militar. A entrega oficial das chaves foi feita pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, em Porto Alegre. Viaturas semiblindadas porque entendemos que é importante dar segurança para quem faz segurança. E nós reforçamos o nosso efetivo, estamos incorporando novos servidores da área da segurança. Então a estratégia envolve efetivo, viaturas, tecnologia e toda uma estratégia de governança da segurança pública no estado que tem permitido essa forte redução, tem viabilizado essa forte redução nos indicadores de criminalidade aqui no Rio Grande do Sul. Dentro da estratégia do programa RS Seguro com foco territorial de combate ao crime, os veículos foram destinados para 11 cidades que apresentam maiores índices de criminalidade. Então Porto Alegre vai receber 23 das 53 caminhonetes e os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Neopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão e Guaíba, cada um desses municípios recebe três dessas viaturas. Todas as novas viaturas modelo Hilux passaram por testes balísticos, foram certificadas e suportam tiros de todos os tipos de arma de mão. Esse investimento é importantíssimo, ele é inédito na segurança, que é esse cuidado que o governo tem justamente com o profissional de segurança pública. A medida que há a semiblindagem dessas viaturas, nosso policial vai trabalhar com mais segurança na rua, podendo nos confrontos ter uma proteção realmente qualificada. Já as novas ambulâncias de resgate para o Corpo de Bombeiros vão para pelotões nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Alvorada e Cachoeirinha. Ela tem equipamentos para retirada de pessoas presas em ferragens, principalmente nos acidentes de trânsito com vítimas, mas também pode atender, e ela é equipada, para ferimentos menos graves, como queda em rua, enfim, pessoas com problemas cardíacos. São atendimentos muito relacionados ao atendimento que o SAMU faz, mas que o Corpo de Bombeiros também tem capacidade e a partir de agora, nessas cidades, também darão atendimento. Legenda Adriana Zanotto